Bom dia, meus amigos. 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 Bom dia, meu amigos. Bom dia, meu amigos. tudo que seré. Par exemplo, parfois, que lhe mette ofrende materiel, adim materiel, mas lhe pode cometer inquietude para o seu hotel. Compre? E que saque a prive. Un saio vai recebo a benediction materiel, mas, menansans espirituais e a continue vid. Sa se un gros problema que é revê na l'église. C'est-ce que lhe pate de l'anye ou prenne position sur tout bagaille materiel sur le monde e tandis que andan ou vide. Pas vrai? Sa se un gros problema que a majorité du monde fait face à ce que se un. Eu ganhe un peu de bagaille materiel, menio vide andan yo. Enkli. E en parlant sur tout bagaille saio, un bagaille intéressant c'est que na mecredi saa, na mecredi saa, nous n'aplaprie en fave tout moun qui vide andan yo. yo relé et yo comme chrétien. Yo dis j'ai si c'est n'ya yo mais andan yo yo vide. I vide saa. que le monde saio gagné en ladan yo compréhend? Vide saio c'est c'est le monde j'ai senti esprit qui est capable de combler yo. Après, le monde recebe la bataille avec senti esprit senti esprit va combler mon saio et tout vide saio disparaît. Compréhend? Yo d'oùé quitte tout l'oguéi pigaio en fè grandizé. Yo benzoé quitte a wogânce. Yo benzoé quitte saio gagné andan yo. Yo benzoé vide t'et yo. Yo benzoé lagué coi yo supié bonzé. I selmã tel mounsay ou conento saio gagné andan yo. Bonzé sondeno. Bonzé capabu é. Il li montré nou tout sa qui foc nou quitte sou pielle. I foc chac moun décide converti vraiment tout mounsay mette tout chagrin tout rancin tout inquietud mounsay qui pot kovle bay lot moun esquiz foc yo décide fè tout bagarre saio devan présence mounsay vivan. Pendan yo mounsay quitte keg fatray spirituel andan yo mounsay constans ki li te kite nan kepal compran pete keg mounsay kik te kek mounsay constans andan kepal y bagarre pimal kik mounsay kik te andan li se se le y y y y chagrin an kepal se le y y y pavle bay lot mounsay s mounsay feld mal nan tan loutan sa se un baga ip mal y fok mounsay kik te tut baga sa yo puy yo permette s te espri puse de yo se pa puse mounsay se le quiter un fat riz pro tue londan li par exam nantan otan mounsay se voa batem ma vek s te es pri lemte gynet is neván donk un ten gen un tap maché pa si pala un et di an compran e un tap edé para mué nan cai mué un tap de tra vai e un pat tap fè am pil bagay eré nan jepam nan jepam eputam nan nan se ten jus se te sprit te convén cué que un te yun guop peche un te un te un guop peche é non sonje que un te que te chagrén nan ke pa m kont un se mwé compran un te fè tout bagay sa yo eputam un te ben zoe vide tet mwé compran cete pour mwé vide tet mwé cè mwé 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 nan toute sity asion kèl 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 soa kentite fatra esprituel ou guen tanke pao tout bagay sayo va empêche ou recevo abatim mwé ksat esprit mwé mwé ksat ikrase fatra esprituel ou ben zoué debarassé tet ou par raporto bagay sayo c'e pët sa que si mon reconecte fok non reconecte o benzoen reconecte o bagay pët at vadim con sa mwé comas cèdou non sei o mwé charete non sei o vrié non sei o oficiel non cè tem dominação religie non sei o mwé que ed l'otmune mwé pët o fê tu sa que trè facil pô vim fê c'e trè facil o fê tu sa c'e trè facil ou ed fê pare o mwé bá é trè d'fisil c'e u desi dev detet u u tiré nèm u tu sa vim fê pá exam chagrén rinkine i se pët sa la vi pot chanje la vi pot chanje o bach e mal compran eskizem si o si bo s'a sedzi nè n'u pa capab bambdi n'u pa capab paler o camen mo su apaleto sa uvle non mwé l'ap mwé banu bono vel a non ser bau bono e tout mwé zoré putander pa o bonzé se puh vim reveillé nansas esprote chel vim de bar zet et o para pot tout me chanje sa yo parce que li un offrande materiel so l'hotel bonzé vivant tandis que c'è u plé a kranquim li pai ti l'anien li pai ti l'anien o bai bonzé offrande fisico materiel comprand mwé offrande sa se u vim fè mpil barré po bonzé pa exam nguyen na mitanú ampil pastè nom de zé en kli é vec comprande nguyen lot kis 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 pastè mè i o pot kou delivret tionet i o prampoz ptet nan sanz fizik i o desie tiet yo na trawai po bonzé i o evangelizé i o anon sè bon vele bai lot mou e pot gen kè nan i kip kou kip delivret tionet li pai ds l'anien nus savi bonzé nan aparenc aparenc man i kè nou plen ak rankin ak chagrin li pai tionet bar e trè difisil mou panse ku moun ki deja gran moun cè trè difisil pu yo vin imidiet et yo la yo moun feng kou manse savi bonzé moun panse ku cè trè facil yo imidiet et yo mem eskizem moun panse ke moun ki deja sa gen pil ane yo sè di bonzé normalman cè trè difisil pou yo imidiet et yo me fok nou ki te tout lo gey mes amis fok nou imidiet tet nou devan présence bonzé vivant lig yen tout pou wa i bonzé va le ve tet nou cè sa mes amis cè sa ki ekri nan bibla cè sa ki ekri nan tex biblik cè sa ki bonzé deja determine i pagin persoon ki kapab changer sa tu sa ki k 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 o que o pagão saiu, mas o que está escrito é imenso, nem o bom dia não é capaz de mudar, nem o bom dia não é capaz de mudar, porque é ele mesmo que está dizendo, ele está dizendo que o amor, que a palavra que o solteu na buspada vai cumprir da preta do sal, ele está dizendo, compreendo? Você pode dizer que Jesus está dizendo, ele escreve, mas o que ele escreve, Jesus está dizendo com isso, não é para o manjão, o mundo vai viver assim, mas daprê tudo para o olho que o solteu na buspada, compreendo? Porque Jesus tem prioridade do sal que é crida, ele não serve, a tudo sal que é crida na Bíblia, mas se você não obedece, você não obedece, vai sofrer para alguém pessoa que é capaz de sofrer, porque você não obedece, você não obedece, você não obedece, daprê tudo sal que é crida, para o olho, é a verdade, a verdade, é a verdade, é a verdade, é a palavra que é crida na buspada, é o Espírito, é o Espírito, é o verbo que é tornado na chair, que é vir na chair, é a palavra que é vir na chair, é habita na vida em nós, então, lé o mundo assumir, a fé, a fé, a palavra que é para o olho, é impossível, lé a vir para continuar na mesma coisa, compreendo? É impossível, lé marcha na faiblesse, é impossível, lé marcha na depresión, é impossível, lé marcha vide, é impossível, lé marcha na inquietude, é impossível, lé marcha malhé, porque sa, parce que la vive d'apre, par o olho bonzer, e par o olho bonzer, qui se voa bonzer, lé gen tout pour voa, lé gen tout pour voa, nan point, pou fe, pou fe ze kle, rive, pou fe ze kle, si spande, sou tout bagaçayou, sou tout bagaçayou, sa se kalité confiance, ki va fe, ki va poté, sou la vi pa, ou bo e fe, gen, parfois, e o mundo fe an pil, travay pou bonzer, nan prat, nan, nan, fisikman, nan dejawé, am pil moun, ki nan tan lotan, yo, tap, aparentman, yo tap, anonsé bon nouvel, bal lot moun, la yo tap, anonsé bon nouvel, bal lot moun, te gyan full moun, ki te rive, arrebó yo, e, te gyan, am pil moun, ki te resevo, agerizón, nan sans fisik, am pil mirak, te rive, sou yo, e, putan, apre yun tan, apre yun tan, e, pasu ke tan montré tout bagay, apre yun tan, mes amis, tout, tout, gasson, ki te prempos, kom nom de dzé, gasson, epi tu, fame tu, yo, yo te tombe, yo te démontré, ki pandan, yo te guéri l'otmoun, yo tap, maché, an, peché, yo te prempos, yo te pensé, ke, yo, jis, paske, yo te fè, am pil, bonzak, aparentman, deja, se, pu, jisifie, tet, yo, c'est impoussible, mes amis, paske, jesifie, jisifie, li, pa, yun tan, no fè, am pil, bonzak, de, van bonzé, li, pa, yun tan, mangué, mangué, le monde, antie, tandis que, mangué, mangué, comprande, paraport, chagrén, ranquín, tuto, pagay, sayo, comprande, li, pa, dis, mangué, mangué, fetet, si, tandis que, mangué, fè, am pil, bonzak, sa, se, realité, mes amis, comprande, mes amis, tuto, samilio, un konen, que, un konen, que, un palestu, pagay, sayo, y, un kwek, sainte esprit, vin, reveillé, un ansensi espiritual, am pil, moune, que, iotap, pensé, dis, cap, prez, amomén, que, tut, bonzak, tut, bagay, bon, iotap, fe, tap, justifié, iot, as suas amargudas, tandis que, iot, iot, continué, fetet, si, un cachet, devon, prez, schon, di, van, pa, example, gamoun, ki, yo, vle, jijé, l'ot, moun, iyo, pas, setet, kom, yo, moun, bon, ni, pa, dis, le, nye, mes, amy, te, ga, nou, fe, kon, sa, pas, ke, gam, pil, moun, ke, yo, vin, panse, ke, tout, bonzak, ke, yo, vin, fe, devon, prez, se, bon, devon, ve, si, fi, po, jis, fie, tet, yo, es, ke, yo, prez, sa, ma, puto, la, tan, dis, ke, yo, vin, kiter, chagre, o, so, ran, kin, lot, mon, mes amis, tudza, mimio, pigau, fe, kon, sa, pigau, fe, kon, sa, pigau, fe, kon, sa, es, ke, yo, sonje, ke, sen, a, jis, kriz, un, vle, ba, nou, un, ti, ex, jes, jes, prez, ten, si, s, jes, jes, te, rel, jes, da, is, kariot, pol, tun, un, napot, jes, te, kone, ki, li, ta, tra, il, nan, l'avenir, jes, jes, te, maché, bo, kote, jida, troaz, an, edmi, jis, kade, nye, momen, nan, kote, ke, jida, is, kariot, te, feli, um, bo, jes, jes, te, dzil, zamim, jes, te, rel, jida, nan, tex, original, kom, zamijo, po, kisah, paske, jes-i, reme, jida, is, jes, jes, jes-i, te, rele, jida, jes-i, te, passel, konzamil, mes, amis, ます, jes-i, 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 perdoné, jid, jes-i, 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 nan, pêxè, se, J'ai da escariote de continuar no péché. Cê pode-tê-te lhe te prende remor, lhe bate repenti, lhe te prende remor e pode-tê-te remor lhe te comete suicídio, lhe te descend no inferno. Comprende-tê-te, essa é a realidade, meus amigos. Comprende-tê-te, remor, não tem nenhum bom efeito sobre a vida. Fá que não repenti, fá que não humilhassem. Fá que o dê bom dia com essa, bom dia, dê bom dia recevoir pardon. Comprende, cháque jour, fá que não fê com essa, nã cháque segonde, nã cháque moment sou a vida, nã benzouen, pâ don, bom dia, fá que não mande bom dia e pitié. Parce que nou, nou lom, plen ak feblez. Comprende? E pourtant, tout sa que fê, nou, quem be fê, nã la foi com essa, nã confiança com essa, se lhe não dê bom dia com essa, bom dia, pâ donem, pâ donem, nã cháque, cháque môman, nã matem, quít nã matem, pô la noite, nã dê bom dia com essa, bâ donem, pâ 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 donem, lhe te dê bom dia com essa, pâ donem, pâ donem, pâ donem, nã mêm, jã môman, pâ donem, tout lout, môn, qui fê mal, tout. Comprende? Cê tâ dê, si nou pâ vle pâ donem, môn, qui te fê mal, môn, qui te fê mal, nã te loutan, môn, qui te fê mal, tombe, nã want, môn, qui te trahim, si môman, pâ vle pâ donem, nã mêm, jã môman, mão mêm prise, pâ don môn zé, cê tâ dê, môn, cê pâ yon môn fous, pâ mwen, pâ mwen, qui te chagrén, nã kê pâ. Cê tâ dê, môn, pâ donne tout lout, môn, môn, pâ donne tout môn, qui te fê mal, nã te loutan, môn, vle tout fre pareil, môn mâ chê pin, im môn mande, pâ donm, môn môn, cê pô môn, môn môn, cê pâ yon tou, pou kê sâ, Ele vai marchar com isso, ele vai vir com a fome até a fim. Compreende? Ele vai continuar na fé. Ele vai fazer a vida de Deus, fazer um bom sac, para ter que guiar o outro mundo, ou ganhar a fé para guiar o outro mundo. E, em mesmo tempo, ele vai fazer a vida de Deus. Ele vai fazer a vida de Deus. E é isso que ele vai viver. Ele vai fazer a vida de Deus. A gente acha que ele vai pensar que ele vai merecer, que ele vai merecer a vida, que ele vai viver um juiz para si para que ele vai viver. Para que ele vai viver um juiz para que ele vai viver. Mas não não juiz, meus amigos. Não não juiz. Não não se engue. Não se evite, bom dizer. nos servite. E, enquanto servite, nós temos que nos servirem de Deus. Antes de nos tornar um verdadeiro servite, nós temos que nos fazer uma segunda vez. Fazer uma boa noite. Comprei? Se o mundo que realmente está fazendo uma boa noite que nos sentidos tem que nos servirem de Deus. Mas para nós, para o mundo fazer uma boa noite que nos sentidos, nós temos que nos reconhecer o pecado. E faz que nos mande para dizer pitiés. Então, há muito mundo que quer receber um sentidos, mas não pode receber. Comprei? Não faz uma vez de noite. À 3h da manhã, ainda. Não faz parte. Porque não quer fazer uma vez de noite. Quando mesmo. Não quer fazer. O Sinti Espíritu nos mande, m'de, nos mande. O Sinti Espíritu nos mande, o Sinti Espíritu nos mande. Quando ele mande, ele mande só a direcção. O Sinti Espíritu nos mande, eu vou fazer. Não faz parte. Ele mande. tete ou par rapport à tout mauve pensé. Débarrasse tete ou par rapport à tout ça qui erra. Débarrasse tete ou spécialement sous tout fat tra espirituel que ou te quitte en danke pao. Parce que sotis nan moment ou ou vide tete ou net, Saint Esprit va descend sous ou la posséde ou. Le ou patipe nanvedenui, e même si ou pas patipe nanvedenui. Parce que bonde dépend seulement jis ou quitte ou vide devant présence li pou li capap combleu. Pas vrai? Est-ce que ou pense que est-ce que ou pense que Jésus-Christ est venu sur le monde li te banou lavi pal pou lave par rapport à péché no yo? Est-ce que ou pense que li te vini la pou netouaye li depanou par rapport tout chagrin? Est-ce que ou pense que li te vini la pou fer tout bagaçayou pou nou vini recevoir Saint Esprit? Est-ce que ou pense que li te vini pou fer tout bagaçayou pou inu vini ki te chagrin nanke paano? Tu? Non, li pat vini la pou fer ça. Li te vini pou banou lavi pal me li mande no vide tout que é palu nan me pala. Est-ce que ou pense que Samadula pou dire que l'on vini repenti le ou repenti le ou batizé nan gloa sa vle di yon antaïman ou mori ou deside repenti i apre ou repenti ou ou anterre ko ou peche comprena? Ne mèm je le ou le ou moun mori li va separe pat moun glan nan sens fizik le ou batizé nan gloa ou anterre ko ou peche nan yon fason ke ou ou délivre comprena? Pou ou sa vi banze vi vraiment tout bon. Lessa appare tete ou pou recevoir abatim avec Saint Esprit. Pare tete ou comprena? Paske na fey un servis spesial a to a zé nan maten. Comprena na fey un vey de nuy a to a zé to a zé tapen. Ta se un vey de nuy nan pijama i moun vle di pijama pou comprena ke ou kapat patizipen nan kayou mem nan kel so akote ou ye. Ou ben nous ouye patizipen sanvek nou presanciellman. Men le Saint Esprit banman direksyon pou nou fey vey de nuy sa map dino. Comprena? Mem pare tete ou nan sa se spirituel. Men comment sa possib iu moun receboa on e bonzir? Comment sa possib iu moun receboa l'Esprit bonzir vivant? Moun sa se on e bonzir su lavi moun sa se pas que bonzir su razi moun sa sa se on e sa se un privilège que nup capab me zirel? Sa se se un bag nup paga moun moun zirel? Comment sa possib o moun comment sa possib on desa chauzi Compreende? Imagine, meus amigos Imagine se o bom dizer Está aqui te chagrindo contra nós Porque nós te faz pecher Para estar alguém de pessoas que te sauve Mas não é mesmo que o bom dizer Fez no pitié Fora que nós faz o outro mundo pitié Quando nós perdonamos o outro mundo Nós recebemos o outro Se nós não fazemos o outro mundo Nós fazemos o outro mundo E não restamos o outro Então, imigriam 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 Devin Pou voa bom dizer I bom dizer vin pou leve Tiet ou I ou vin recevua Oné bom dizer Compreende? Vi écri La get tout tet chagrindo Yo bali Tout kese re Piga o machete An inquietude Pou vin recevua Saint-Esprit Parce que se o machete A kese re Par a poça Ou a Kese re Essa ave ampe Cheu recebo A santa Espiritu Fora que não Metê tudo Bar a Seu su Pie Jési Parce que Sê li Que pranço Eno Cê sa Que é Cri Lê Cri Parce que Lá Pranço Eno E li Continha Diz Com Sá Sá Kimber Tete Nú Amplaz Reté So Brigad Nú Sabe Que O Conento Sá Que Vle Diver Sá Sá Vle Diz O Tunei O Mundo Semple E o Mundo Semple E o Mundo Imilité E o Mundo Imilité E o Mundo Que Gêng Bolé Vashon E o Mundo Que O Pa O Pa Essay Tire Atenção Lá Mundo Cê sa Que Vle Diz O Rete So Brigad Nú Mén Sitou O Tunei O Mundo Imilité Reconnet Reconnet Ki O Doué Ki O Se O Mún Ple A O Gan I Mette Tout Bagaj Sa O Sous Pie Bon Diz Piga O Blame Pastel Lá Iglise Sous A Person Piga O Blame Person Men Fok O Responsabilité Tête O Mém I Rekonnet Ki O Tap Fête Tête Diz I Milité Tout Devant Présence Bon Diz Vivant Pre Tête attention S'il Vou Ple Si Si Vle Tire Revanche Conte Mún Ki Te Fè O Mal Dant Tel Otan Si Vle Tire Revanche Si Vle Tire Revanche Olye Ou Fè Kon Sa Lá Prien Fave Mún Sayo I Ki Sa Kapri Vé Lot Mún Va Konverti I Li Va Vim Mande O Eskiz Li Va Rekonnet Kili Te Fè Kek Bagaj Rekon Ou E La Més Ami Que Eu Vim Se Jous Si Eu Diz E Vec Macedo Nantan Lotran Mún Té Mún Té Passe Un Arribiz Mún Té Pononcer Mouve Mou Conte Ou Mún Té Fè Prejujjman Conte Ou E Na Momant Difficil Lé Mún Té Fè Fè Fès Ak Momant Difficil E Mún Té Fè Un Experienç Ak Na Un Padone Un Santiales Un Nip Pà Ben Zou Mande Esquiz Passe Que Mún Deja Bail Tout Mún Esquiz Passe Que Mún Sê Pai Mún Fú Mún Comprano Se Mún Pà Bail Mún Esquiz Mún Fé Mén Jé Pà Mún Pou Mén Recevoir Padón Bón Dizé Sê Té Sá M Padone Tout Mún E Tou Jú Mún Mún Bail Tout Mún Esquiz Mún Fé Con Sá Grácia Dizé Aleluya I Bón Dizé Toujou Bám Mún Bón 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 Comprano Sá Sê Vole Mes Amí Recevoir L'Esprit Bón Dizé Diván Un Ván O Benzou Bá Lót Mún Esquiz Saint Esprit Cé L'Esprit Pardon Cé L'Esprit La Père Cé L'Esprit La Vía D'accord Dó Dó Déjà Coné Que Páfó Bám Diu Pígu O Lén Minó Cé Núm Cé Toute Anví Núguyen Ná Ké Pá Nú Cá Cé Réalité Páfó Páfó O Cé Pó Lén Ní Pá Núm Vlé Dziu Anví Núguyen Ná Ké Pá Mén Pétét Pó Comprano E písqueu Cé Pígu Lén Mípau Satan Satan Capab Ou É Feblez Ou Ili Vín Ataqueu Exactem Núm Feblez O Géné Nán Lá Xé Pá E Cé Pétét Sá Que Núm Façón Très Facil Satan Fé Am Píl Mún Tombé I Jezí Pa Capab Véné Pás Que Jezí Te Bá O Tud Zú Tipu De Fán Tét Ou Pú Ataqueu Satan Liban Nú Sente Esprit Liban Sente Esprit Sú Laté Liban Pá Woli Pú Encorajén Pú Nú Fé Bataille Contre Lion Contre Satan E Nú Géné La Bígu Contre Lí Mén Se Nú Pá Vlé Obeí Pá Woli Que Que Sá Bom Dizé Café Pá Vré Cé Pou Món Dizé Béni Nú Toute E Cé Pou Sente Esprit Vín Pú Kleré Víjón Pá Cé Pú Lí Vín Kleré Mensaj Sá Nú Lí Dê Pá Compran Pú Món Kú Pô Kú 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 Sá Pú Béni Nú Toute Nú Nú Jési Nú Jési Nú Még Crédit Sá Pá Toute Món 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 Kí Kí Nám Jó Kí Nú Vín Pá Tít Sá Món Amén